Música Ok companheiros, nós estamos aqui em Londrina, no estado do Paraná Dentro do Hospital do Coração, que hoje é um hospital de referência no estado e até nacional Não é doutor? Esse aqui é o doutor Nazima, médico cardiologista Estamos aqui na companhia do fisioterapeuta, o doutor Fernando Que coordenam esse centro Explique pra nós, doutor Nazima A que se dedica esse centro dentro dessa instituição, o Hospital do Coração de Londrina? Bom, meu marco, centro é um centro de reabilitação Ele atua na área de reabilitação cardiopulmonar, reabilitação neurológica e otopédia O fundamento aqui é usar o exercício físico Pra tentar restabelecer as funções de pacientes que tiveram algum problema de saúde Estão em fase de reabilitação? Sim, por exemplo, um paciente que parta do miocardio e o coração dele sofre uma lesão Que leva a algumas consequências em relação a função cardíaca global E além das medicações que seriam o tratamento mais frequente para esse tipo de paciente O exercício físico tem uma função muito importante na reabilitação Existem diversos estudos que mostram que a reabilitação através de exercícios Na intensidade e na frequência adequada Podem reduzir mortalidade, aumentando a sobrevida desses pacientes E o principal, melhora muito a qualidade de vida desses pacientes Estamos num centro multidisciplinar Por isso nós temos a presença aqui do ilustre fisioterapeuta Você é formado aonde? Formado na Unesul Na Unesul Como é que você veio parar aqui em Londrina? Eu nasci aqui Sim Me formei aqui E vim para o hospital Depois, através do convite, que era na Unesul Como é que vem sendo esse trabalho Dentro do hospital Na prática das suas funções profissionais? Com a clínica A gente faz fazer um trabalho de pós-operatório Um trabalho mais útil para lá Agora com o centro de reabilitação Como o doutor já relatou É um trabalho que a gente consegue fazer uma segunda e uma terceira etapa Aqui dentro da clínica na reabilitação Tudo direcionado à reabilitação Porém, a ótima notícia que eu tive Através da doutora Cristina Saão Diga-se de passagem Minha nobre irmã Está se formando aqui Em breve também será organizado Um trabalho direcionado a atletas que buscam performance Doutor Nazina Qual é a relevância disso E como que a medicina vem colaborando mais recentemente Na melhora da performance de atletas que buscam resultados? Bom, existem diversos parâmetros Que quando medido de uma forma mais precisa Conseguem ajudar educadores físicos, fisiologistas A melhorar o desempenho de atletas O nosso objetivo da área médica seria estabelecer os limites de segurança E reduzir o risco de problemas durante o treinamento É muito importante que a equipe seja multidisciplinar Porque cada profissional pode atuar em uma área específica Otimizando o desempenho dos atletas Então, do ponto de vista médico É possível, por exemplo, obter alguns parâmetros Que podem ser comparados com a evolução do atleta Que podem identificar qual é a fase de treinamento mais efetiva Para que possa ser realizada uma periodização Para que você possa regular o volume e intensidade do trabalho Dentro de um planejamento, como bem dito aí Um trabalho de periodização Nada como um trabalho científico e bem direcionado Para que nós que trabalhamos com a performance física Possamos trabalhar com segurança, não é doutor? Exatamente A maior parte dos atletas Principalmente atletas que não chegam ao nível profissional Ao nível top Acabam fazendo exercícios sem uma supervisão E uma orientação adequada Aumentando os riscos Aumentando os riscos E reduzindo a probabilidade de ganhos e melhora de performance Então, o nosso objetivo é justamente esse É fornecer ferramentas Para que os educadores físicos, fisiologistas Consigam otimizar o aproveitamento desses atletas Para que eles consigam atingir os objetivos Que vieram buscar com exercícios Perfeito Fiquem de olho nessas nossas dicas E o trabalho do Hospital Coração de Londrina É uma instituição que só cresce no Estado De relevância nacional e até, quem sabe, um dia internacional Com uma referência de trabalho Na ordem científica O objetivo é fazer com que as pessoas possam desempenhar fisicamente Dentro de limites de segurança Fiquem com a gente O objetivo é fazer com que as pessoas possam desempenhar fisicamente E o objetivo é fazer com que as pessoas possam desempenhar fisicamente O objetivo é fazer com que a gente E o objetivo é fazer com que as pessoas possam desempenhar fisicamente E o objetivo é fazer com que as pessoas possam desempenhar fisicamente E o objetivo é ser necessários